A guarnição policial do 4º Batalhão, composta pelo cabo J. Passos e o sargento Claudio Vick, que estavam em patrulhamento no bairro Virar do Sol, quando receberam uma denúncia anônima, informação de que pessoas estariam comercializando entorpecente. Foram averiguar e conduziram duas pessoas aqui para a delegacia, sendo um menor de idade. Sargento, como é que foi que aconteceu essa ocorrência? Agora, já saindo de serviço, nós abordamos um rapaz chamado Jesus. Ele é venezuelano e está residindo aqui no nosso município. E com ele foi encontrada uma porção de maconha. Quando questionamos ele sobre a procedência da droga, ele disse que teria comprado de um rapaz próximo de onde nós estávamos. e que ele não queria ter problema aqui no Brasil, devido a ser imigrante, e que ele nos levaria até o local. Esse local que ele nos levou, nós já tínhamos informações que teria um rapaz lá que estava vendendo droga, ele é muito conhecido no meio policial. Inclusive, ele é menor de idade. Fomos até o local, mantivemos contato com esse menor. A mãe dele, que não compactou com as atitudes do filho, ficou extremamente revoltada e permitiu que a polícia militar entrasse na residência. E foi encontrado na blusa, dentro de um dos guarda-roupas, uma certa quantidade de droga. E prontamente ele disse que realmente tinha vendido pelo venezuelano, para o estrangeiro. Ele prontamente disse, até porque ele é menor e, segundo ele, não vai dar nada para ele. Logo, logo ele vai sair. Já é instruído até pela forma que responde a autoridade. É, muitos se aproveitam, enquanto eles são menores, para cometerem delitos. Alguns, quando ficam maior, é maior de idade, eles param, mas a maioria deles continua a delinquir. Agora, vamos esperar que ele, depois dessa prisão, ele tome vergonha na cara e pare de vender droga, porque a família dele é a família de gente trabalhadora. Então, não justifica ele estar fazendo isso, é porque é safadeza dele mesmo. Agora, o que chama atenção é quando a comunidade ajuda uma pessoa que estava em atitude suspeita, alguém que passou, avisou a polícia e a polícia, numa abordagem, um resultado positivo. Sim, nós visualizamos o rapaz ali e, pelo fato de a gente estar patrulhando ali direto, a gente acaba sabendo quem são as pessoas que residem por ali. Achamos ele suspeito, ele ficou muito nervoso quando avistou a viatura, foi feita a abordagem. Mas, a população ali do setor do Vilar de Sol, Teixeirão, nas proximidades do campo do Vilar, se souberem de alguma pessoa que está vendendo droga, pode fazer uma ligação anônima no 190 da polícia militar e que a polícia vai estar levantando essas informações e, possivelmente, vai estar prendendo esse pessoal que está cometendo esse delito ali no local. Obrigado.